Agora a gente fala sobre a Covid-19, a região vive um dos maiores picos desde o início da pandemia. Em Aparecida, Santa Casa já ultrapassou a capacidade de internações pela doença. Hoje, são 20 leitos disponíveis e 27 pacientes internados com o coronavírus. O hospital teve que adaptar uma ala para atender mais casos. Em São José dos Campos, já são mais de 30 mil infectados pela doença. E a ocupação de leitos já supera os 80%. Em Taubaté, a situação é parecida. A ocupação dos 30 leitos de UTI, por exemplo, já passou de 80%. E dos 26 leitos de enfermaria, superou os 70%. O município estuda, inclusive, a abertura de novas vagas. Vamos ouvir o que diz o diretor do Departamento de Saúde de Taubaté, que tem respondido pela secretaria nesse início de mandato, o Glauco Marini. Estamos buscando a melhor possibilidade para poder ofertar nos próximos dias, caso haja uma necessidade, mais leitos para os munícipes de Taubaté. Nós trabalhamos com várias vertentes e uma delas é ampliar, tanto no hospital de campanha, dentro da legalidade, a gente poder implementar e também habilitar leitos no hospital de campanha. E também a outra possibilidade é no próprio Agamute, onde nós também temos lá um centro específico para a Covid. Em duas semanas, o governo do estado pretende começar a vacinação contra a Covid-19. Os profissionais de saúde e os indígenas integram o primeiro grupo prioritário que deve ser imunizado. Mesmo com realidades tão distintas, os dois públicos comemoram a chegada da proteção que pode evitar os casos graves da doença. Há três anos, o Michel escolheu a profissão de enfermeiro para ajudar as pessoas, mas nunca pensou em viver este momento de pandemia. Ele trabalha no combate da Covid-19 desde o início e sabe a importância da vacinação para os profissionais da saúde. Eles estão no grupo prioritário da campanha, que deve começar no dia 25 de janeiro no estado de São Paulo. Hoje a gente lida com uma doença onde a gente não tem grandes certezas. A gente tem uma linha de raciocínio, de pensamento e de tratamento. Mas que tudo é muito incerto, varia de paciente para paciente. E falar de uma vacina, falar de uma provável imunização é algo que nos traz esperança de dias melhores em saber que a gente vai conseguir lidar com algo e seguir uma linha única de raciocínio e tratamento. Então é esperança. Michel teve coronavírus em novembro do ano passado e sabe como os sintomas são ruins. Ele lembra que também perdeu colegas de trabalho para a doença. É muito dolorido para nós, porque foram muitos profissionais. Então aqui foram três, mas eu tenho colegas de outros lugares que perderam alguém e isso é dolorido demais. Outro grupo prioritário para receber a vacina é o indígena. Aqui na região são 200 índios na aldeia Guarani, que fica em Ubatuba. Desde que a pandemia começou, eles estão em quarentena para evitar o contágio da Covid-19. Por isso, eles comemoraram a notícia do grupo estar na primeira fase da vacinação. A coronavírus chegou devastando o mundo inteiro. Então a gente se preocupa bastante. Então a gente está bem esperançoso com a vinda da vacina. Então esperamos que chegue rápido aí nas aldeias para proteger os nossos parentes. Além de profissionais da saúde indígenas, os quilombolas também estão nesta primeira etapa. Pessoas com 75 anos ou mais serão vacinados a partir do dia 8 de fevereiro. Idosos de 65 a 69 anos em 22 de fevereiro. E o público de 60 a 64 anos em 1º de março. A segunda dose será aplicada com intervalo de 21 dias. Vir essa imunização é vir essa maior segurança, que a gente vai continuar enfrentando a doença. Que a doença não vai deixar de existir, mas que a gente vai enfrentar com mais segurança. E com a certeza de que todo mundo vai estar aqui. Porque ninguém quer perder ninguém. E assim a gente termina o Bande Cidade de hoje. Muito obrigado pela sua companhia. Vem aí o Vale Urgente. Mais notícias na tela da Bande. A apresentação é do Tony Blade. Eu volto amanhã às 10 para 1 da tarde. Você fica com imagens de São José dos Campos. E como todo o Vale do Paraíba e Litoral Norte tem chance de chuvas fortes. Entre hoje e amanhã tem alerta da Defesa Civil do Estado. Fique atento neste final de tarde. Obrigado pela sua companhia. Até o nosso próximo encontro. Até o próximo encontro.